O que é que você acha? Ou mais duas centenas de homens, é? Qualquer coisa assim. Só uma ideia. Podia dar o gosto de nosso sangue ao alemão e fazer que caísse em cima de nós antes de estarmos prontos. Ainda tenho a cabeça de praia a construir. Se não tiver isso, eu não tenho nada.